Fala galerinha, o Bernal paga, né? Ai, ai, ai Ai, 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 ai E aí 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 Tchau, tchau. 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 Quem é você, Liu Verde? Tchau. 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 Eu sou um grande vampiro e está até Aqui eu me encontro com a paz Eu não me encontro com a paz Eu não me enlouquei que eu traguer Pode ver que nenhum dele deve estar atrás Eu sou um grande vampiro e está até Mas eu não me enlouquei que eu traguer Eu não me enlouquei que eu traguer Mas eu me enlouquei que eu traguer E aí 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 E aí